Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo para vocês aqui no canal Espaço Pesca. O material que eu já tenho aqui na loja há muito tempo, tenho usado inclusive nas pescarias que eu faço embarcado com guia profissional de pesca. É muito bom, mas resolvi fazer esse vídeo para vocês, às vezes vocês não conhecem, nem sabiam o que aqui na loja tem. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para vocês olharem mais, ver preço, material muito bom e barato. Da Lizard Fish, é o saco estanque, para você guardar teu material, é um saco muito bom, impermeável, te protege de chuva, boia. Vou mostrar para vocês, vamos aqui na bocada? Para você ter uma ideia, nós temos aí dois tamanhos, tá? Eu vou abrir os dois, para ficar mais fácil, para tirar para que se reflete, para mostrar para mais detalhes para vocês. Olha só, é um protetor para você colocar os teus materiais de pesca, tá? Você coloca tudo dentro, isso aqui é muito útil para quem vai pescar embarcado, para quem vai pescar em costeira, para quem vai pescar em vários lugares. É muito bem feito, vem com a alça, tá? É um saco muito bem feito. Então vou até virar aqui, olha, para vocês. Esse é o modelo e esse aqui é o outro modelo, tá? A diferença de um para o outro está aqui na etiquetinha, vou puxar um pouquinho só para vocês verem. Então está aqui, olha, os dois abertos para você, muito bacana, é um saco estanque. Deixa eu só começar mostrando aqui para vocês as características, tá? Esse aqui, olha, tem todas as características aqui. O importante para falar para vocês é o tamanho, tá? O tamanho dele, ele comporta aí 10 litros, 10 litros, tá vendo? É um saco, 10 litros é coisa pra caramba. Eu vou mostrar para vocês, eles abertos, né? Para vocês terem uma ideia, 10 litros. E esse outro aqui, que é um modelo maior, ele comporta 20 litros, tá, pessoal? É muito, é o dobro do outro, tá? Agora, deixa eu abrir um para vocês verem aqui, olha, olha como ele funciona. Olha como ele é bacana, olha. Ele é assim, então ele é aberto e fica assim. E o legal dele é que esse material é uma luna bem grossa. E aí o que acontece, você enche ele, coloca as coisas aqui, olha, tá? Mostra para o dentro lá, como ele é protegido, tá vendo? Tem o fundo protegido. É um material muito bom, muito resistente. Aí você coloca a alça, deixa eu colocar a alça para vocês verem como é que fica. Então, pessoal, a alça é bem simples, tá? Você tem aqui o local para você colocar uma parte da alça, bem facinho de colocar. E aqui, olha, você tem a outra parte, tá vendo? Então, você encaixa numa parte, encaixa na outra, o que faz com que ele fique praticamente uma mochilinha, tá vendo? Você colocar nas costas, olha, leva aí embora, vai que vai. E o legal dele, por ele ser estanque, você colocou as coisas aqui dentro, né? E fechou, você dobra aqui, olha, dobra, dobra, dobra. Pode até dobrar uma vez. Aí você vem aqui, olha, faz isso e encaixa aqui, olha. Fez isso, acabou. Totalmente impermeável, né? Pode jogar na água que, inclusive, vai boiar. Então, é bem bacana. Esse é o tamanho de 10 litros. E você pode fazer a mesma coisa no grandão. É o dobro do tamanho, 20 litros, tá, pessoal? Vira, vira. Quantas vezes você quiser. Aí eu estou levando pouca coisa, quer virar até aqui embaixo? Vira também. Aí você dobra aqui, olha. Tá? É muito legal. O material é muito forte, pessoal. É muito forte. O material é muito forte. O lona é grossa, impermeável. É lisa, impermeável. As costuras muito bem feitas. E vira uma mochilinha, tá vendo? Você leva pra onde você vai. Vou pescar na costeira? Vou pescar num pesqueiro? Não quero que molhe meu material? Poxa, isso aqui é ideal. Tem os dois modelos. O 10 litros e o 20 litros. E todos os dois você encontra aqui no www.espacopesca.com.br. Tem um link direto aqui na descrição desse vídeo. Se você descer embaixo, coloca pra ver a descrição do vídeo. Tem um link pra você conhecer melhor esse material. Que é um material muito bom. Olha, pra caiaqueiro é sensacional. A gente vendeu muito pra caiaqueiro. E eles gostam, gostam muito. O pessoal que pesca embarcado também, pega uma chuva, vai pescar no Amazonas. Isso aqui você coloca as suas coisas dentro. Acabou o problema. Certo, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá aquele like pra gente. Se não gostou, deslike no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente tem vídeo muito bom. Toda semana, no mínimo, quatro vídeos pra vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho